E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, deixa eu puxar o microfone assim pra vocês me escutarem melhor, né? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu adoro vídeo de setup, desde que eu comecei no YouTube, é muito normal o pessoal mostrar o seu cantinho gamer na internet. Então, é a mesa, o mouse, o controle, as telas, a posição, a iluminação e tudo isso. Bom, eu já finalizei o meu setup, né? Ano passado eu fiz um parcial, era o setup indo pra etapa final, e eu finalizei o meu setup. Sim, então o meu setup está pronto, eu estipulei até onde eu queria chegar no meu setup e eu finalizei. Nesse momento que eu finalizei, a Rockets veio aqui em casa pra mostrar o meu setup. Então, se você quiser ver como o meu setup ficou, eu vou deixar um link aí no top da descrição, que é do vídeo da Rockets. Porque por mais que eu fizesse aqui, mostrasse e demais, eu acho muito difícil que eu conseguisse chegar no grau de explicação que o Gustavo dá sobre alguns detalhes. E também sobre algumas peças, porque tem algumas que pra ser honesta eu nem lembrava o nome. E a Rockets, o pessoal da Rockets, o Gustavo e o Rafa e o Tuta que vieram aqui, me ajudaram a lembrar de algumas coisas. Então, o meu setup, eu diria que esse aqui é o setup, sei lá, tipo 4.0 que eu tenho, está completo, tá? Então essa é a parada que eu queria falar sobre o meu setup e dizer pra vocês que gostam dos vídeos do setup e tudo, que vão lá no canal da Rockets, que tem todos os detalhes, toda a explicação. Sobre o meu setup agora ainda falando. Eu cheguei na versão 4.0, mas como a gente trabalha com isso, não é, principalmente eu trabalho com isso. Então eu produzo conteúdo o dia inteiro, eu fico o dia inteiro sentado, eu fico o dia inteiro jogando, eu quero ter o melhor mouse, o melhor teclado, algumas coisas quebram, algumas coisas melhoram, às vezes você acha que o negócio está bom, aí você descobre que poderia melhorar, aí você melhora, lança uma peça nova, enfim. Tem muita coisa que muda. Então eu já estou iniciando o projeto do próximo setup, o setup 5.0, tá? Essa mudança deve acontecer nos próximos dois meses e tem mais duas ou três peças, é, nos próximos dois meses, tem mais duas ou três peças no meu setup que eu devo mudar e quando eu chegar nessa etapa final, no setup 5.0, porque vai ser mais curto mesmo, porque a melhor das coisas já está bem encaminhada, aí eu venho e mostro novamente pra vocês. Então o meu próprio PC teve um upgrade depois do vídeo da Rockets, vai ter mudança, vai ter muitas mudanças aqui, eu não vou dar spoiler. Mas por enquanto, como eu sei que muitos de vocês gostam, e eu sempre gostei muito, eu sempre via lá, então o setup do Funk, o setup do Funk sempre ajudou muito, o setup do BRK e Sedu, e eu sempre fui dando uma olhada nesses bons setups, nesses setups bonitos, pra tentar construir o meu, obviamente como eu tenho a minha aparência, né, então as minhas action figures e tal, mas eu sei que esses vídeos sempre ajudam muito, porque às vezes você pega uma ideia, um equipamento que você gosta, um negócio que você acha que eu faço bem, que você queria ter esse equipamento, né. Então eu mostrei tudo isso lá no vídeo da Rockets, realmente tá bem legal, o meu setup ele vai sempre, eu vou sempre tentando evoluir, sempre mexendo uma coisinha, uma pecinha, e eu acho que eu cheguei num ponto hoje que eu tô bem orgulhoso, e eu tô bem feliz de mostrar pra vocês. Faz tempo que eu não faço um vídeo assim, só encaminhando vocês pra outro vídeo, mas do fundo do meu coração eu acho que eu não conseguiria fazer tão bem quanto a Rockets fez a essa altura do campeonato, tá bom? Se tiverem alguma dúvidas, mandem aqui nos comentários, manda lá no Facebook, que é as redes sociais que eu mais tô acompanhando, vem no Twitter e no Instagram, tá bom? Que eu tô sempre lá também, mas eu acompanho mais aqui o Facebook ultimamente, então se você tiver alguma pergunta, faz essa aí pro Patifão de me mandar essa sua... Tá bom? Então é isso, meus queridos, muito obrigado por terem ajudado me a esse vídeo até aqui, obrigado pela força sempre, eu adoro chegar num ponto final de setup que nem eu tô agora, porque é muito gostoso quando você chega no seu estúdio e ele está do jeito que você gostaria, sabe? É muito confortável, mas essas mudanças que eu vou fazer que já estão no papel, já estão em negociação pra acontecer, também vão fazer algumas coisas bem legais, não só pra mim, né, pra o que eu posso trabalhar, mas também com a qualidade do conteúdo que eu entrego pra vocês, demorou? Meus queridos, é isso, um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau!